Olá, meu nome é Vanessa e eu sou sócia da área de Tech Regulation aqui do Beluz. Esse é o primeiro de uma série de vídeos em que a gente vai apresentar a área de Tech Regulation e falar das suas principais funções. A área de Tech Regulation surgiu em razão de contextos e demandas do próprio mercado. Então, ao mesmo tempo em que inovações tecnológicas transformam mercados tradicionais, a gente percebe que surgem novas regulamentações, muitas vezes de forma apressada e pouco discutidas no sistema jurídico brasileiro. É comum não encontrarmos previsões que tratem especificamente de modelos de negócios inovadores, mas isso não quer dizer que não existe uma regulamentação aplicável. Nesse cenário, surgem desafios no ambiente digital, que demandam análises e soluções ágeis e assertivas para evitar complicações jurídicas. E o que é Tech Regulation no Beluz? Nós procuramos atuar como parceiros de negócios dos nossos clientes, nos posicionando como Product Councils e adotando um olhar abrangente sobre os diversos produtos dos nossos clientes e arquitetando uma infraestrutura legal para os seus diversos projetos e negócios. Para isso, oferecemos diversos serviços como estudo de viabilidade de produtos e negócios, análise de novas regulamentações e análise técnica de posicionamento institucionais dos nossos clientes. Procuramos descomplicar o fluxo de trabalho entre os times de produto e os times jurídicos e oferecemos caminhos para que as empresas possam oferecer experiências consistentes para os seus clientes e usuários. Nos próximos vídeos, falaremos em detalhes sobre todos os trabalhos que oferecemos. Então, não esqueça de acompanhar o Beluz nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto